Fala galera, tudo bem? Tô fazendo aqui mais um vídeo pro canal Trazendo um vídeo aqui galera de Minecraft e a série Playstation 4 Eu não tô sozinho galera, aqui que tá em Natal É Juan E aí galera, tô no spam ver se o YouTube quer jogar muito inscrito Né não galera, eu só perguntei Eu só perguntei da onde que vem Natal Porque da última vez que eu assisti Netherite Eu já fui pra camada mais baixa, entendeu? Agora eu tenho certeza, agora eu te vou atrás de Netherite Ah, no episódio anterior galera, eu consegui Bota aí que eu vou colocar aí ó De Minecraft e a série PS4 Pra quem não sabe galera, ontem eu fiz esses dois pistão E eu matei slime ali galera Não tem aquele lugar ali ó Tem muito slime de novo E aí que eu vou colocar aí ó Vocês estão vendo aí Eu consegui é... Tridente, vocês estão vendo aí Eu não tô vendo que eu tô gravando E eu consegui mano, muito legal O Juan Oi Galera é, Juan Sim, peguei tridente mano Então sabe o que você faz? O que? Pega o tridente e procura o encantamento se chama Canalização É que ele volta, eu sei Pelo amor de Deus né Juan Pelo amor de Deus, eu não joguei Minecraft ontem não Não velho, que arrependido mano Aqui já tem anos de Minecraft velho Tá ficando loida Já tem anos de Minecraft Já amigo? Galera, é no... Cê viu aquele map da vingança mano Eu consegui cela E tem um cavalo preto aqui Eu vou atrás desse cavalo preto Deixa eu ver se eu tenho cela aqui na minha mão ou não Tem que voltar aqui galera Não tem cavalo preto não Porque os cavalo preto são tudo ruim Racista Ser racista Ser racista Isso é racismo Não, não Ó velho, deixa eu falar O cavalo preto O melhor cavalo que tem é um cavalo de fogo É o mais rápido Pula mais alto E o que tem mais bilhão de fogo Sabia? É um cavalo que tem tipo umas chamas assim Ele é marrom E aí tem umas chamas assim Mas tipo uma chama mesmo O fogo Mais escura Não vou nem dizer o que tem cavalo em chama Ó eu não vou nem dizer Tô quieto Tô de boa Tô de boa Tô de boa Aí ó mano Cês não tão conseguindo ver Tô sem fisicã Têm que comprar ali na lojinha Têm que comprar velho Tô sem é Fisicã Aí Juan Chega em mais vai Chega em mais E aí mano Aí galera Cês tão conseguindo ver Juan Aí tá vendo Ele tá aqui do meu lado Só que da casa dele É Se não pode desistir Agora tem que estar gravando Mas não tem quem pode Tem que ter distanciamento Têm que ter distanciamento Têm Juan Ó A gente Ó O que que a gente tem que fazer aqui nesse negócio aqui Fala aí Não Cê quer fazer o que? Tô fazendo uma via Não Eu tô aqui ainda atrás de netherlight 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 Você já fez o portal do Nether? Já Já Ó Ó galera Vê se até a camada Vê se até a camada mais baixa Vê se até a camada mais baixa Do Minecraft no Nether É É No Nether Se até a camada mais baixa Antes 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 Eu vou fazer Pera aí Deixa eu ver Madeira Muita Levar um Eu sei Eita Fazer stick Vou pegar tudo não Pegamos aqui Pronto Agora sim eu já tô preparado Vamos para o Nether galera Eu, vocês e Juan Construindo o terreno Agora tem que esperar Pronto Você vai construir o terreno Pronto ó Tem que ter que a camada mais baixa né Ótimo lugar para dar e ponto É Camada mais baixa Então Não Pera aí que eu tô quase morrendo Acabei de perceber Mas não Você vai morrer Verdade Então deixa eu esperar aqui né mano Fazer aqui o stun Quando você começar a fazer bad rock você parar de cavar Claro que eu vou parar de cavar Não tem como mais cavar em bad rock A thumb do vídeo vai ser ó Minecraft com Juan É Minecraft a série PS4 Indo em busca de Netherite com Juan Pronto 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 Ah é a última camada né Aí Aí Que a E aí Não Para aí cavar Agora faz o corredor Sim agora faz a bag dos longos Eu vou Tomei pude uma pergunta aí você que tá Mais liga Ó essa pergunta aqui Eu No começo eu pensei que Isso aqui que era Netherite No começo Pelo amor de deus Tá, tá, vai lá Para e pronto Para, para Isso Tava aí Dois pra Tronto Bota uma cama aí nesse negócio não 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 Ó Cava dois Só Só no bloco de cima Aí Bota uma cama aí nesse lugar aí Tá, poxa Há Ela poderia você colocar bloco pra três Pra poder não se conseguir Esse não serve não Uuu Uuuui Papai Aí P*** Juan, os Minecraft que meu, moé. De crê. Ó, eu já tenho um ano de Minecraft também, eu sou um jogo pro play. Acho que eu tenho mais, eu tenho uns com 6. Não, eu tô com... Didi. Não, eu tô com... Não, Juan. A galera, acho que pode cair um pouco no card. Porra, não tô bem cedido, né, velho. Eu não tô jogando ontem, não, pelo amor de Deus. E aí, galera, como vocês estão aí, mano? Vocês estão aí, boa? Eu tô aqui minerando com o Juan. Agora eu vou minerar aqui reto, pra depois chegar. Galera, eu vou dar uma mineradinha, ó, que é aqui. Chegar de mineradinha, ó, velho. Quando os caras votam, é tudo full, né, deraik, mais um pack. Tô... Eu mal tô cheio, eu não esvazei o estoque, não. Agora eu vou botar cão, ó. Vou botar... Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Já tem um da... Mas eu achei assim, tava uma pele de Oi Biel. Eu achei assim. Que eu não sabia, não, na verdade, não pode dormir no Nether, né. Porque eu não esperto, porque eu não tinha como dormir. E galera, deixa aí nos comentários, mano. Que eu... Que tem como deixar aí nos comentários, porque não estão vendo, eu aposto, não, porque... Eu subi aqui. Aí, deixa aí nos comentários, pra vocês tiverem gostando da série, mano. Pra eu saber o que vai gostando assim. Pra eu dar uma oportunidade e... Mano, é sério. Esse vídeo vai tá cheio de efeito especial. Que é a volta, a volta é definitiva. Pronto, mano. Agora chegou o momento. Bota um broco aí. O broco é resistente. Bota a pedra. A gente vai queimar. O meu pistão, eu vou fazer minha casa. Então, por isso, o pistão não pode jogar fora. Tá? Eu falei que você vai botar um broco. Ah, mas eu vou morrer. Se eu morrer aqui, eu paro de jogar maníquete, velho. Bora, fogo! Pô, pra quê, velho? Pô, eu abri pra uma crata. Ah, não, eu gastei uma cama e não achei. Não posso mesmo. Será que ele conseguiu achar? Deixa eu... Ele é mais raro que o diamante. Quando é diamante, você acha a mesma coisa que o do lado. Mano, teve um amigo meu, velho. Teve um amigo meu, né, mano? Que ele achou o diamante. Mas tinha sabe de quanto? Acho que foi, sei lá, mano. Tipo assim, mas... Era uma chunk, mas uma junta. Duas juntas. Tô aqui demais. Bom... Isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo, mas tô aqui bem lá atrás. Tô aqui. Bom, galera, a gente vai se tiver gostando da série, mano. Seja se inscrever, se quiser deixar um like, galera. Eu vou aqui, mano, terminar esse vídeo e já começar outro. E vamos que vão pra ouvir. Não ficar tão longo. Eu vou cortar em parte. Mas não ficar tão longo. E agora eu tô procurando minha chave. Galera, se vocês tiverem reparando, eu acho que não. É... Se tiver um pouco de... A TV tiver mais... Grande. É porque... Tá em outra. Deixa eu abrir aqui pro famoso vídeo todo. E galera, se vocês tiverem gostado da hora do vídeo. Se gostaram, se esqueçam de deixar o like, galera. Parte 2 pra vir agora. E eu e o Juan já foi. E aí